Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, o dicasinha top mostra pra quem tá iniciando o GTA V ainda e talvez não vai saber desse segredo. Não é bem um segredo, cara. É uma função que tem que a maioria da galera não sabe. Que é uma função pra você fazer a sua MK2 voar mais rápido. O pessoal acha que a MK2 é lenta, mas eles não sabem como usar a MK2. Galera, isso aqui parece bobo. Muita gente vai falar, nossa Boni, como que você tá fazendo um vídeo desse? Ensinando praticamente a apertar um botão e tal. Galera, muita gente, mas muita gente não sabe dessa dica, tudo bem? Então assim, eu vou dar essa dicasinha. Quem já é veterano provavelmente já vai saber. Mas quem tá iniciando o GTA, comprou a MK2 e tá achando ela lenta. Com esse esquema você vai conseguir fazer ela ficar mais rápida. Galera, queria deixar um salve pro Lucas. Ele que falou pra mim que era uma boa eu gravar isso. Então, tô gravando e já queria deixar um salve aí pro Lucas. Galera, é o seguinte. O que você vai fazer? Vou colocar em primeira pessoa. Você vai apertar o seu R1 ou RB no Xbox One. R1 no PS4 e RB no Xbox One. Vocês podem observar que ela tava em 110 e ela foi pra 130. Soltei o botão, ela já vai demorar um pouquinho e ela vai cair. Galera, eu peguei essa MK2 e ela não tá tunada, tá bom? Então, a tunada, ela vai andar 120 mais ou menos, né? E se você apertar o botão, ela vai 130. Sem tunar, ela vai andar na mesma velocidade. Você apertando aqui, a gente fala a embreagem dela, você vai conseguir fazer ela voar 130. Então, você vai ter um tanto a mais de velocidade aí. Lembrando que isso aqui é 130 milhas, tá? Não é 130 km por hora. Então, você vai voar muito mais rápido. Então, a dicasinha era essa. É um videozinho rápido. Porém, eu precisava gravar esse vídeo que fica como uma dica pra quem tá iniciando. Tem essa função do botão que, às vezes, a pessoa aperta ali, tá distraído, nem percebe o que faz. E você vai ter uma velocidade a mais aí na sua MK2. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Se possível, compartilha o vídeo, deixa o like. E se não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreva. Tamo junto aí, galera. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.